Bruno Guimarães e Arthur, pra você, quem passa melhor? Aff, Maria, que briga bonita, viu, cara? Passe curto, eu vou do Arthur, ainda vou no Arthur. Eu gosto demais do... É que é o passe, não é só o curto, é o passe como um todo. É porque aquela, por exemplo, aquela inversão de bola que o Bruno Guimarães faz, e brilhantemente, era um espetáculo quando ele pegava a bola, e sem olhar ele já metia o Lodge disparando ali no lado esquerdo, aquilo pra mim, aquilo é passe, porque pra mim aquilo é um lançamento, cara. É uma faceada bonita. É uma forma de passar a bola, né? Não, porque então eu pensei que ia ter essa... Nossa mãe, agora Deus chegou. Agora saiu, graças a Deus. Aliás, já que você falou da emoção do passe ali, eu não vi ainda, eu só vi a chamada, mas eu já vou deixar aqui como recomendação, eu vou procurar depois ver. O Gerson deu uma entrevista ao Bial, e aí ele tava falando da forma dele de passar, e parece que ele se emocionou, eu só vi a chamada. Foi ontem, foi muito boa a entrevista. Deve ter sido algo legal, né? Foi muito boa a entrevista, eu tava indo dormir aí, quando anunciou que ia ser o Gerson, e eu sou fã do Gerson. Uma das grandes decepções, decepções assim, mas uma das grandes frustrações foi quando o Gerson foi no Noite dos Cracks, foi no programa que a gente tinha no Esporte Interativo com o Zico e com o Crack Rivelino, quando o Gerson foi, a gente ficava, eu falando, chama o Gerson, e a senhora Luiz Felipe Freitas, que era a manda-chuva do programa, tentando, tentando, tentando. Quando o Gerson quis ir, aceitou ir, eu tava viajando, acho que eu tava na Copa do Nordeste. Foi o Giovanni Martinello, né? E foi o nosso grande Giovanni Martinello que fez. Com certeza ficou até melhor o programa, mas uma das grandes frustrações minhas foi não ter entrevistado, porque eu sou fã do Gerson, porque meu pai falava do Gerson, assim, e tudo. E a entrevista foi belíssima, cara. Ele se emocionou, ele falou com algumas histórias, o jeito dele que, porra... Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, ouvi muito o Gerson no rádio, seja na Rádio Globo, seja na Rádio Tupi. Então, pô, foi muito legal o programa com o Bial lá. E o Bial também se emocionou, porque o Bial tava ali meio que como fã, né? Porque o Bial, ele conta ali que ele tinha 12 anos na Copa de 70. Então, lembra a tua relação com o futebol com 12 anos? Como é que era, né? É muito diferente do que é hoje, eu imagino. A minha, com certeza. E ali, acho que o Bial tava mais até como um fã de futebol, um garoto de 12 anos, do que o brilhante jornalista que ele é. Foi espetacular a conversa com o Bial, com o Gerson. Vou procurar acompanhar depois. Ali, vamos lá, pra você dar o seu voto do passe, né? A gente entrou nessa situação do Gerson, porque estamos falando de um item que ele era, pô, fera. Vamos lá. Se esse tipo de lançamento aí é considerado passe longo, aí eu mudo o meu voto e vou de Bruno Guimarães. Passe ali, o passe curto, toca, devolve, vem aqui e tal. Eu votaria no Arthur, mas se você colocar... Juntando tudo. Cara, essa inversão de bola aí, essa fatiada que o Bruno Guimarães dá, é uma coisa excepcional, maravilhosa, espetacular. Então, eu vou de Bruno. Ó, um voto para Bruno Guimarães. Já me chamaram de muita coisa aqui nesse chat, hein? Mas hoje o Rafael Cavalho tá dizendo que eu tô parecendo a Tammy Gretchen. Então, não... Não. Não, aí exagerou. Coitada da Tammy. Tá parecendo um dos filhos do presidente. Ô, louco, irmão. Aí você tá salgando aqui cada vez mais, hein? Vamos lá, Mauro. Escolha aí quem passa melhor, Bruno Guimarães ou Arthur? Então, Carluxo, o Ale definiu bem a situação. Eu acho que o passe mais curto é do Arthur. A bola mais longa, a inversão de bola é mais o Bruno. E o Bruno também consegue fazer esse passe longo. O Arthur não, até porque também não é tanto exigido. Não era no Grêmio, menos ainda no Barcelona pela característica de jogo. Às vezes acontece isso. Nada contra o cara que passa milhões de vezes mais curto, dependendo da escola de jogo, da característica da sua equipe, né? Mas o Bruno me parece ter esse pouquinho a mais do que o Arthur. E aquilo que o próprio Ale já falou, de um papo com o Maicon, e que a gente viu também. O Maicon explica bastante isso aí. Falou, pô, Arthur, você tem muita qualidade pra fazer alguma coisa diferente. E eu estou esperando esse passe diferente dele no Barcelona, né? Então, eu vou ficar até com o benefício da dúvida, pra estar começando um pouquinho depois, mas com um excelente nível, eu vou ficar com o Bruno Guimarães também. Olha, dois votos para o Bruno Guimarães, Vitor Sérgio Rodrigues. É, então, quando o Ale foi fazer essa diferenciação, que é o passe da distribuição, né? O passe de você fazer o jogo fluir, fazer a saída de bola. E que, na minha análise também, o do Arthur é melhor. Agora, se você está englobando tudo, e aí você pode ter esse passe curto da distribuição, esse passe um pouco mais vertical, procurando achar o cara na segunda linha, ou achar o cara atrás dos volantes adversários, ou o passe longo pra pegar uma diagonal de um lado pro outro, né? Como falou a lei ali, né? A diagonal do Guimarães com o Lodge, os caras já jogavam junto há um tempão, saía naturalmente. Então, se você englobar tudo, eu vou votar no Bruno Guimarães também. Mas quando eu olhei pela primeira vez, eu imaginei esse passe curto, esse passe da distribuição. E aí eu iria votar no Arthur. Mas já que é tudo, voto no Guimarães também. Quem marca melhor, tá? Quem marca melhor pra você, Vitor? Tá fechado, Vitor? Pra mim, acho que essa daí tá pro Bruno Guimarães, porque acho que o Arthur, ele não tem aquele poder de marcação tão grande. Ele é mais a cercada, ele é mais o cara ali pra ocupar o espaço. Acho que o Bruno Guimarães tem um poder de ocupar melhor o espaço, de te passar mais a noção de que ele tá cobrindo tudo. Então, pra mim, Bruno Guimarães. Um voto para Bruno Guimarães e Mauro Betting. Até pegando esse gancho do Gerson, o Tostão fala sempre que o Canhota foi o maior marcador que ele viu jogar. Pela inteligência, pelo posicionamento, que ele disse que era brilhante, né? E fez uma Copa Bárbara em 70. O Gerson, até porque não tava 100% fisicamente, o time inteiro tava horroroso, fez uma péssima Copa de 1966. Em 70, ele foi maravilhoso. Lembrando que, e a gente lembra todo dia no meu blog do Esporte Interativo esse dia-a-dia, que ele tinha se lesionado no último... Tá maravilhoso o blog, viu, Mauro? Só pra deixar esse registro aí. Leitura obrigatória aí. Primeira coisa aqui. A minha leitura obrigatória, dos outros não é tanto. Na penúltima partida amistosa da Copa, o Gerson teve um problema na coxa direita. Não tava 100%, mas ele, mesmo com 29 anos, jogou uma baita Copa do Mundo. E o Tostão falava isso. O Gerson não era... Até dava os carrinhos, dava umas porradas. Quebrou a perna do Deus Sol, inclusive, e tal. O primeiro cartão amarelo do futebol brasileiro é na estreia contra a Tcheco-Lová, que é dar uma baita porrada no cara e levou o primeiro amarelo, que foi na Copa de 70. Mas o Gerson, ele tinha essa capacidade. Assim, entre os dois, não é a melhor característica. Nem do Bruno, nem do Arthur. Mas eu vou mais ou menos na do VSE. Acho que eu acho, não é uma ideia, que o Bruno consegue, nisso, ser um pouquinho melhor que o Arthur. Mas nenhum dos dois é uma maravilha nisso aí, não. Não sei se acaba sendo um spoiler da entrevista, para quem quer ver, mas uma pergunta do Bial, e que fez muito sentido, né, Mauro, para quem acompanhou essa história, essa sequência. Ele pergunta para o Gerson que o Brasil entra muito pilhado nos jogos, né? E o Brasil entra muito, assim, muito pronto para qualquer coisa. Para jogar bola e pronto para porrada também, se fosse necessário. E aí o Bial faz uma correlação pelo fato do Brasil ter apanhado muito na Copa de 66, né? E muitos ali foram, né? O Tostão foi, o Gerson foi, o Pelé, o próprio Pelé foi e apanhou mais que bife de terceira. Então, e aí ele faz essa relação, o Brasil apanhou demais na Copa de 66, a arbitragem europeia deixou a porrada comer, e o Brasil em 70 estava pronto para não apanhar, né? Alê, vamos lá. Falta só o Alê dar o voto aqui, já temos dois votos para o Bruno Guimarães no item marcação, Alê. Acho que vai ter três votos, viu? Até porque o Bruno, em vários momentos, ele faz aquela função de primeira, ele faz muito bem. O Bruno, ele explica bem para quem acha que ainda tem só o volante que só faz uma função, né? Ele faz a de primeira e faz a de segundo homem com muita tranquilidade. E aí quando ele faz de primeira, ele fica um pouco mais. Quando ele estava no furacão, era quando o Wellington não podia jogar, era o Bruno que jogava naquela função ali de primeiro homem. E aí ele ficava mais e dava uma boa proteção, tem um bom tempo de bola, uma boa abordagem. Então eu vou de Bruno Guimarães. Eles têm um ano só de diferença, né? O Arthur é de agosto de 96, o Bruno Guimarães de novembro de 97. Guimarães vai fazer 23, o Arthur vai fazer 24 anos aqui. E o futebol é maravilhoso, né? Porque se a gente fizesse essa pergunta um ano atrás, pouca gente ia saber quem era o Bruno Guimarães. Exatamente. E o Arthur voando, chegou no Barcelona, os caras comparando ele com o Xavi e Iniesta. Quer dizer, por isso que o futebol é incrível. Hoje, talvez, na nossa preferência pelo menos, o Bruno Guimarães tem vantagem, né? É, a gente vai entender isso nas próximas três perguntas, né? Lembrando que o Bruno Guimarães, ele jogou muito, né? Foi melhor em campo na partida contra Juventus, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, vitória 1x0. Ainda tem o jogo da volta a ser disputado em agosto. Pelo menos essa é a projeção. Vamos para o próximo item. Vitor Sérgio ainda não abriu nenhuma em relação a Bruno Guimarães e Arthur, Vitor. Então, você pode abrir essa. Quem domina mais o meio campo? O Arthur ou o Bruno Guimarães? Aquela coisa do controle, de você olhar e falar assim, esse é o dono do meio campo aqui. Bruno Guimarães ou Arthur? Então, acho que eu vou votar no Bruno Guimarães de novo, né? Quem viu o Bruno Guimarães trabalhar no Atlético, trabalhar muito, por exemplo, na seleção olímpica, né? Que era a seleção pré-olímpica, que virou olímpica agora no início desse ano. Viu exatamente o Bruno Guimarães fazendo isso, né? Sendo o capitão na seleção, no Atlético, muitas vezes ele não tinha a faixa, né? Que a faixa era do Wellington, mas ele se portava como capitão. Sendo o cara para comandar meio campo, para subir pressão, para aparecer para jogar. O Arthur, acho que no Grêmio, ele apareceu muito bem e jogou muito naquela Libertadores e muito naquele período ali. Mas você tinha, por exemplo, ali um meio campo com um jogador que aparecia demais e que rivalizava como o Maicon, por exemplo. Então, quando todo mundo falava, só para dar um exemplo, isso daí o Tite falou para mim e para o André. Às vésperas da Copa do Mundo, muita gente falava no Arthur, 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 Arthur. O Tite, por exemplo, achava mais importante e ficava mais impressionado com o Maicon. Tanto é que o Maicon vai para a lista de 30 lá, né? Aquela lista de 30, a lista de 7 adicionais, que é uma burocracia da FIFA, que para o Brasil não adianta nada. Porque o Brasil opta por não levar esses 7 adicionais para treino, para não precisar cortar depois. Mas o Maicon vai para essa lista de 30 e o Arthur não. Então, por isso, o Bruno Guimarães, de novo. Tem um termo, né, Alê, que é o controle do tempo e espaço que se usa muito para falar desses meio campistas hoje. Como o cara consegue controlar tudo isso. E o Arthur começou encantando muita gente nesse aspecto. O Bruno Guimarães também faz muito disso. Então, para você, quem controla mais o meio campo, Alê? Cara, eu não queria que... Eu acho que a diferença não é essa a diferença de 3x0 todo o confronto aí. Sabe? Eu acho que não é assim. O Bruno está vivendo o melhor momento. Mas eu tenho dúvida também se o Bruno jogou o que o Arthur já jogou. Então, essa é a próxima pergunta, aqui no futebol brasileiro especialmente. É muito 3x0, pô. Então tá. Já vi que é 2x0. Vou deixar aqui, mas... O Mauro é 3x0 também nessa questão do controle do meio campo, do domínio do meio campo? É, eu vou botar... Vou botar no Arthur. Então tá. Até bom para dar aquela equilibrada. É, é. Então, aí... Sem modificação. Pronto. Já que você falou, Alê, do que já jogou. Então, a gente tem só mais duas perguntas. Uma é essa em relação ao futebol brasileiro. A próxima é sobre seleção. Eu quero que a galera continue curtindo. Porque a quarta dica do Quem Sou Eu, quando chegarmos a 4 mil likes, vai falar dos técnicos que treinaram esse cara. De repente, pode dar uma clareada para a gente aqui. Alê, quem jogou mais no Brasil? O Bruno Guimarães ou o Arthur? Puta vida. Para mim... Para mim, Arthur. Eu vou de Arthur. O Arthur, ele foi um dos principais nomes daquela Libertadores. Embora o Luan tenha ganho o prêmio de melhor jogador da América. Eu acho que no todo ali da competição, o Arthur jogou demais. Ele estraçalhou. E era uma competição de um nível muito alto, né? Para a nossa realidade aqui. Então, eu vou botar no Arthur. Mauro Betting. Também, Arthur. Ele foi, digamos, mais pronto. Enfim, melhor. Acho que foi mais impactante. Não que não tenha sido claro do Bruno. Mas eu fico mais com o Arthur nessa aí também. Vitor? Concordo com os meus amigos, concordo. Acho que o Arthur, o ápice dele ali, e jogou muito bem assim. O Bruno Guimarães, ele joga naquele pedacinho ali no ano lá do título da Sul-Americana. E joga no ano passado na Copa do Brasil. Então, você pega ali, jogando assim, num grande nível. Num nível que a gente... Antes a gente falava assim, olha, olho nesse Bruno Guimarães aí, hein? Que ele vai agora... Depois... E aí, quando a gente viu o Arthur jogar, ele ficou jogando ali, sei lá, num nível encantador. E um nível impressionante por muito tempo, inclusive dentro de uma Libertadores da América, né? O Arthur... O Bruno Guimarães ficou com a Copa do Brasil e Sul-Americana. O Arthur fez isso dentro de uma Libertadores. Então, acho que é o Arthur nessa matéria. Bom, a próxima pergunta envolve seleção brasileira, tá? Pelo que eu entendi, os três vão votar no Bruno Guimarães. A pergunta é, quem seria titular da sua seleção, tá? Falando, obviamente, seleção brasileira. Quem seria titular? Bruno Guimarães ou Arthur? Mauro, vou abrir com você aí. Você já pode, inclusive, falar qualquer... Eu vou considerar que é trio de meio-campistas, porque hoje todo mundo joga com três meio-campistas, né? Eu tô cada vez mais na base do 4-3-3, pensando na seleção que não foi usado. Casimiro, claro, cabeça de área. Arthur era, pra mim, absoluto, já não é mais. E, do outro lado, eu gostaria de ver o Gerson, tá? Eu acho que o Gerson merece as oportunidades que não pôde ter no ano passado pelo excesso de compromisso do Flamengo. E agora não deu tempo. Eu já gostaria de ver o Gerson agora como titular. E até pela característica de disputar posição com o Bruno Guimarães. O que ainda daria, pela experiência de Europa, pelo tempo de Europa e tempo de seleção brasileira, a titularidade pro Arthur. Então, pelo Gerson, não pelo Bruno, eu ainda deixaria o Bruno como opção. Como opção. Eu começaria pensando com o Casimiro, Arthur e Gerson. Mas o Bruno Guimarães, muito vivo pra conseguir um espacinho nesse time aí. Então, pro Mauro Betting, quem seria titular seria Arthur, e não o Bruno Guimarães, né? Então já me surpreende... É, é isso que tem que levar em consideração o que é o desenho da seleção brasileira. Dá pra fazer uma viagem louca. Olha, um voto para Arthur. Ali, Oliveira, quem seria titular da sua seleção hoje? Arthur ou Bruno Guimarães? E também pode compor o seu meio campo aí. Ah, eu acho que o Casimiro ainda é um cara intocável. Mas eu acho que o Casimiro já viveu uma fase não tão boa assim. Por exemplo, no Real Madrid já viveu. E mesmo assim, você não discutia ele na seleção. Porque era difícil você pensar em algum outro nome. Até porque o Fernandinho, que jogou muito bem no clube como volante, né? Agora zagueiro, mas como volante foi muito bem no Manchester City. muito elogiado pelo Guardiola. Em dois jogos decisivos dele na seleção, os dois ele foi muito mal, né? Eu acho que na média dele na seleção ele não foi mal. Mas os dois jogos mais importantes da vida dele na seleção ele foi muito mal. Mas eu acho que você pode discutir, por exemplo, o Bruno Guimarães. Se o Casimiro não estiver bem, na função do Casimiro. Você pode discutir hoje. Tem o Fabinho também pra essa função, né? Que é um cara que tá bem... Que é muito bom, que é muito bom. Acho que aí é uma característica mais diferente, mas... Pensando um pouco mais na proteção e tal. Mas a minha dúvida com relação ao Bruno Guimarães é a dúvida que eu tenho com relação a vários jogadores que se destacam muito aqui no Brasil. Como ele se comportaria quando pisasse, por exemplo, na Liga dos Campeões. E ele jogou melhor lá do que aqui. Então, assim, cara, eu vou respeitar esse momento que era mágico do Bruno Guimarães e colocá-lo como titular da minha seleção. Então, Bruno Guimarães para a Liga Oliveira. Olha, se chegarmos a 4 mil likes, a próxima dica vai ter os técnicos que treinaram esse jogador do Kim Suil, hein? Pode dar uma clareada. VSR tá 1x1. Monta o seu meio campo da seleção. É, eu acho que o Arthur, quando ele vai para o Barcelona e começa bem, eu acho que ali ele passou a ser uma certeza para a gente. E que a evolução dele, o desenvolvimento dele não confirmou isso. Então, hoje, hoje, eu não efetivaria o Arthur como titular da seleção. Eu acho que ele precisa, primeiro, voltar a ter uma influência maior no clube. Uma capacidade de fazer diferença no jogo do clube. E que ele não tem conseguido fazer. É verdade que ele tem se machucado muito. Mas quando ele esteve à disposição, ele não conseguiu fazer. E acho que o Bruno Guimarães chegou ao Lyon desenvolto. Talvez até desenvolto como chegou o Arthur no Barcelona. Né? Ok. Mas como a gente tá falando de hoje, hoje eu iria de Bruno Guimarães e levaria o Arthur também para o grupo para analisar. Porque eu acho... Então, aqui a Estafeta, ela tinha que confrontar um com o outro, né? Nessa situação da titularidade da seleção. E o Helsinki acaba de ser benevolente e fala que com 3,5, 3.500 likes... Ah, então já vai chegar, porque tá 3,4... Com 3,5 ele vai soltar a dica. Mas eu confio na galera. Eu só vou chamar quando bater a 4. Mas ele já falou que com 3,5 ele tá liberado e pedia a próxima dica, tá? Uma coisa. Aqui a gente confrontava um com o outro. E só poderíamos escolher um titular, né? A pergunta era entre um e outro. Mas, Victor, quando o Mauro tava falando da seleção dele, eu acho que é um meio campo hoje que é completamente possível e provavelmente um meio campo que a gente vai ter aí pela frente. Casimiro, Arthur e Bruno Guimarães, cara. Eu acho que esse é um meio campo que você tá... Se você deixar a seleção com esse meio campo, você consegue atacar todas as áreas que o meio campo precisa atacar, pelo menos na minha visão. Dá, dá pra jogar. Dá pra jogarem juntos, sim. O Coutinho tá machucado. Aparecer um pouco na frente, você pode botar. Embora esteja mudando ali como ele vem jogando, né? Jogou na seleção pré-olímpica lá de primeiro. Primeiraço mesmo. E no Lyon tem jogado ali... Aí sim, tem jogado numa outra função. O que tem saído mais é o A-O-A. Ele é quem sai mais. O Bruno fica um pouco. Mas acho que poderia jogar. Acho que poderiam, sim. Os três podem perfeitamente jogar juntos. E a gente tem que ver como será o desenvolvimento desses... Principalmente do... Porque o Arthur, ele começou muito bem. O Arthur, é o que você falou. Talvez a gente veja o Bruno Guimarães... O desenvolvimento do Arthur é que eu acho que me frustrou um pouco. Eu acho que ele foi, ele chegou num patamar e acho que ele deu uma estabilizada. E aí acho que ele não tem feito muita diferença dentro do Barcelona, né? E dentro da seleção também não. Então... Você lembra alguma grande partida do Arthur pela seleção? Eu não lembro. Não, não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. E assim, e... É porque, Mauro, a gente... O Arthur, quando ele sai e fala... Pô, é um cara que vai ser... Joga de terno, vai ser titular da seleção por algum tempo. E tem essa queda. O Bruno Guimarães, ele até agora não chegou, né? Não teve esse retrocesso. Ele só anda pra frente, né? O Arthur já ou parou... Eu não vou nem falar que andou pra trás, tá? Ele parou. Ele deu uma parada. Estagnou. O Bruno Guimarães só anda pra frente, cara. Não, e impressionante. Claro, as pressões são diferentes, as cobranças também e tal, mas inegavelmente. Tanto é que o Bruno já chegou mandando no Leão em Champions como se estivesse há anos no clube. Como eu sempre falei, inclusive nas transmissões aqui do Sport Interativo, que o Arthur parece que nasceu em Lamazia, mas é isso. O Arthur, além de não evoluir, decaindo e o Bruno voando até a parada, claro, pra pandemia. E com interesses de outros clubes. E no caso do Arthur, essa proposta, possibilidade da Juve, mas é claro que é Juventus, pô. Mas dá uma impressão de que, pô, de repente pode até liberar. Agora, duas semanas atrás, o Luiz Soares, o primeiro, o espanhol, que foi de história na Internacional, ele meia, que foi treinador da Espanha na Copa de 90, meio que detonando o próprio Arthur. Então, eu falo, pô, nunca vi esse jogador que vocês falam, né? E é uma voz importantíssima, um senhor jogador, um dos maiores da Espanha, um dos maiores conhecedores de futebol e do Barcelona. Então, você tem que ouvir. Então, assim, é realmente um momento diferente. É um Bruno em ascensão e o Arthur estagnado ou em queda, né? É porque se, por acaso, se concretizar o negócio envolvendo a Juventus e chegar realmente o Pianite ao Barcelona, é menos espaço pro Arthur. Porque aí é uma competição direta. Talvez o Pianite possa fazer a versão do Busquets ali, o primeiro passe. Pode ser? Pode ser que eles componham o meio campo com todo mundo. É uma possibilidade. Mas seria mais um concorrente aí ao Arthur no time do Barcelona.